Falando em presidente Michel Temer, ele anunciou que vai vetar uma emenda da reforma política que foi aprovada ontem, nós falamos disso aqui na edição das seis, no finalzinho, essa emenda foi aprovada pelo Congresso, foi aprovada inclusive de madrugada, lá no meio da noite, e ela permite censurar conteúdos na internet sem autorização da justiça. Essa proposta causou muitas reações porque ela obriga os provedores da internet a retirar mensagens contrárias aos candidatos. Nós falamos bastante sobre isso aqui, vou voltar a falar com o Vitor Boiadian, que foi quem trouxe essa informação. Vitor, boa noite para você, esse artigo provocou tanta discussão que o próprio autor do projeto, do autor da emenda, que estava com a gente ontem aqui na edição das seis, voltou atrás, né? É verdade, Leilani, boa noite, boa noite a todos. Ontem o discurso era bem diferente do de hoje. O deputado divulgou uma nota reconhecendo que, de fato, pode haver uma porta aberta para censura e fez uma solicitação para o presidente da Câmara dos Deputados para que passasse a mensagem ao presidente Temer no pedido de vetar esse ponto quando o Temer sancionar o projeto de reforma política. E é isso mesmo que deve acontecer. O Palácio do Planalto também divulgou uma nota confirmando que vai haver esse veto. O deputado Áureo, do Partido Solidariedade do Rio de Janeiro, disse que foi uma emenda que havia sido apresentada, na verdade, uma semana antes, os partidos tiveram tempo de discutir, mas que, na pressa para aprovação, acabou sendo incluída sem a devida discussão e prometeu apresentar um projeto de lei trazendo mais discussão a esse tema, mais luz a esse tema, porque o que ele queria era, na verdade, proteger reputações de candidatos durante a corrida eleitoral, evitando que eles fossem difamados por perfis falsos na internet. E olha só, Leilani, eu conversei com um senador da República que foi alvo de hackers em uma das suas contas nas redes sociais, o senador Cristóvão Buarque. Ele próprio criticou essa emenda e disse que não há lei que possa garantir a segurança de reputações da internet sem passar necessariamente pela censura. Vamos ouvir o que o senador tem a dizer. Essa tentativa que fizeram, além de ser sob uma forma de censura, eu acho que vai ser inocua. Por quê? A realidade é que ninguém controla a internet, ninguém controla o WhatsApp. A gente tem que aprender a viver em um mundo em que a gente não controla os meios de comunicação. Com tudo que isso tem de bom e de ruim. Bom, como se não bastasse essa polêmica, a gente lembra que toda a aprovação da reforma política às pressas, na quinta-feira, trouxe outras polêmicas, como, por exemplo, a iniciativa do Senado em simplesmente extirpar do texto, sem devolver o texto para a Câmara, dois itens. Um deles tratava de multas e anistia de até 90% de multas de partidos políticos, mas outro ponto, Leilani, tratava de um limite de até 200 mil reais para os candidatos financiarem as próprias campanhas. Só que, apesar de ter retirado do texto, o projeto que foi aprovado também revoga outras leis antigas que criavam esse limite, que tratavam efetivamente de legislação sobre autofinanciamento de campanha. E agora o que acontece é que essa lei, como chegou aqui no Palácio do Planalto, fica sem uma regra específica sobre como os candidatos vão poder pagar, contribuir nas suas próprias campanhas. E também a insegurança de que, se o Tribunal Superior Eleitoral tem competência para definir por resolução o quanto, afinal, os candidatos poderão definir de contribuição para as suas próprias campanhas. É uma outra polêmica que ficou em aberto e que pode ter mais um capítulo assim que for publicada a sanção aqui dessa lei eleitoral pelo presidente da República, o que deve acontecer nas próximas horas. Leilani. Sempre muito confuso, né, Vitor? Impressionante. E essa questão do autofinanciamento é simples, né? Candidato rico bota muito dinheiro na própria campanha. Candidato pobre não tem dinheiro para botar na mesma campanha. Enfim, é absolutamente injusto. Obrigada, Vitor. Obrigada, Vitor.